Olá, sejam bem-vindos ao canal Só Inspirações. Aqui eu falo de inspirações de moda, beleza, decoração e muito mais. E a inspiração de hoje são as unhas vermelhas. Elas são um clássico da moda, isso não podemos negar. Independente da época do ano ou da cor do momento em evidência, ela sempre dará um toque elegante, moderno e feminino ao visual, sejam em tons mais abertos ou fechados. A cor vermelha nas unhas já era usada pela nobreza há mais de 3.500 anos antes de Cristo no Egito Antigo. E ao longo do tempo foi se tornando um dos tons preferidos entre as mulheres de todas as classes sociais. Você pode usar as unhas vermelhas como filha única, decorada. Isso traz uma delicadeza para as mãos. Também pode adicionar pedrarias que trazem um toque de requinte ao visual. Você também pode combinar o vermelho com outras cores e temas divertidos, deixando elas super joviais, atemporais. Também pode fazer uma francesinha vermelha e branca, ou pode usar ela de várias formas com vários desenhos, por exemplo, de laços, corações, poás, listras, com glitter, em degradê, geométricas. Ou seja, várias opções. Então, se você gosta de unhas decoradas vermelhas, inspire-se nas fotos selecionadas especialmente para te inspirar. E já escolhe o modelo e compartilhe esse vídeo com a sua manhã. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto